Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um Playtime. Sim, hoje estamos jogando finalmente o presente que o Ex-Draco me deu. Cara, obrigado pelo presente e finalmente estou estreando aqui no canal Enter the Gungeon, que vocês tanto me cheiram o saco pra jogar e eu já estou devendo faz muito tempo. Então, sem ficar enrolando, deixem o like aí, que eu tenho que pedir no início do vídeo, senão vocês esquecem, né? Deixem o likezão aí. Vamos lá pro jogo. Então vamos aqui em opções, só pra ver o que tem aqui, já vi. Vamos jogar direto. O que é? Soldado, piloto, condenada, caçadora e aquele ali não dá pra eu ir, eu quero... Me normalizou, né? Então tá bom, tá tudo jóia agora. Eu vou de soldado porque ele parece uma parrudão, uma fodidão. Ei, já comecei a jogar já. Ai, que bonitinho. Ai, como ele corre. Posso te matar, cara? Mato você? Acho que não dá pra matar ele. Adivinha quem não tava gravando o som do jogo de novo? Eu sou imbecil mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas pelo menos dessa vez agora eu lembrei um pouco antes de jogar, né? Eu quero atirar em alguém, porra. Como é que eu atiro? Olha... Ah, meu Deus, é um bicho. Jovem e valente, aproxime-se e aperte E para falar. É o Manuel. Manuel, me dá uma arma. Adiante. A grandeza. Pode deixar. Mas, Manuel, você tava aqui. Tente virar essas mesas. Oh, meu Deus. Ah, olha que legal. Eu posso... Ah, entendi. Eu entendi. Vamos aí. Pô, eu queria levar a mesa. Ah! Ah, não. É o Manuel esse aqui, né? Tá bom. Eu quero dar uma cabalhota ali. Tô pronto. Nasci pronto, filho. Uh! Uh! Caralho, eu gostei disso aqui, hein? Oi? Eu sou muito foda. Cada vez que aparece o texto, parece que tem alguém tomando o fundinho do refrigerante no copo, tá ligado? É bom que eu tô lendo tudo que ele tá falando. Foda-se você, cara. Tô indo embora. Lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Porra, a única vez que eu não falo com o Manuel, eu não sei o que tem que fazer agora. Aperta o botão Q para usá-los. Ele me ensinou que esse negócio aqui... Uhul! Gostei, gostei, gostei. Ha! Claro que é excelente. Sou eu que tô jogando, filho. Quando que eu vou atirar em alguém? Manuel. Não me fode. Uh! Ganhei uma arma. Ah, agora sim, hein? Recarrega o botão R, mas primeiro você precisa de um alvo para atirar. Um dos habitantes naturais... Balarinto? Balabirinto? Caralho! Meu Deus! Vou matar pra deixar. Eu sou realmente implacável, com certeza. Eu tenho alto tiro, né? Pelo menos. Uhul! Toma, 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 toma. Eu vou usar a mesa aqui, ó. Que eu sou hardcore. Eita, que eu tomei um tiro, amigo. Ai, 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 ai. Ô, meu Deus! Que legal, cara Eita, que lombatom Ah, é um cartucho de shotgun Tomou todas, rapaz O que que isso aqui parece? Tanto item pra pegar, né? Manuel, você viu que eu tomei umas porradas ali? Kit médico Obrigado, acho que ele viu mesmo Tá, beleza Ô, Manuel, não me assusta assim, amigo Para o Zalo, abro o mapa, segurando o tab E depois clico, sigo Entendeu? Ou devo explicar através? Não, entendi tudo O que que eu tenho que fazer mesmo? Uia Tá, eu posso voltar nos trecos Quando... Ih, agora o bicho pegou, né? Ih, ih Ih, eita porra Era uma granada Corre Giuseppe Giuseppe é o meu personagem, tá, gente? É o nome que eu dei pra ele Uh, eu fui um pouquinho atrasada ali, amigo Ih, uh Tomou no cu Ai, sai, sai, batom Não é o batonzão, amigo? Eita porra Ai, ai, ai Ai, ai Eu não tenho cura Eu não posso morrer assim tão cedo Acabei de sair do tutorial dessa porra Ih, uh Au Ah Ok, ganhei um teletransporte aqui Eita Eu vou pra esquerda Acho que eu tô meio que morrendo já, gente Preciso ter que me dar auxílio Ah, tem um batonzão aqui também, porra Batonzão é perigoso Porque ele... Ele... Ah Morri Eu morri Ah, mas eu morri, não morri? Como é que funciona isso? Será que eu ainda tô no tutorial? Por isso que eu... Que eu não tô morrido? Mas meio que não tinha nada pra fazer aqui, né Sacanagem, porra Meu personagem é negão, né Mó inclusão social essa porra aqui Porque a musiquinha tá ficando mais baixinha Não tô gostando disso, não Ah Vocês são muito perigosos, gente Ui Caralho, mas eu sou foda também, né, porra Caralho, eu sou muito foda Se você tiver mais duas armas Segure o Left Control Para desacelerar o tempo E escolha a arma que você... Ui Caralho Use Left Control Para trocar a arma Eu tô confuso Porque uma hora é... Uau Caralho Essa aqui parece do cacete Ah, mas Left Control é o caralho Eu posso usar o scroll do mouse aqui, porra Tá me ensinando erradas coisas, hein, joguinho Aí, já tem uma arminha foda agora Se eu vim pra cá Ih, não tem pra cá Eita, porra Isso aqui vai ser um boss, hein Ih, amiga Aqui o bicho pegou, né Aqui o bicho vai pegar, eu tenho certeza Mas eu tenho certeza absoluta O desafio final Isso aqui é o tutorial ainda, né Eu morri no tutorial, gente Eita Vamos começar, vamos Eu e você Ah, eu e ele Eu e o Manoelzinho Ô, Manoel Por que você tá atirando em mim, Manoel? Eu pensei que éramos amigos Uhul Você tomou essa, né Sr. Manfredo Tomou? Tomou? Cessar fogo Cessar fogo nada, rapaz Tá atirando com a minha cara, rapaz Eita Gente, deixa eu só confirmar aqui Se tá gravando minha voz direito Tá gravando minha voz direito Direito entre aspas, né Porque eu já dei umas estouradas fudidas no ouvido de vocês aí Mas não é culpa minha, não Eu juro Juro pra vocês Deixe-me retornar-me Acho que tá tudo ok, gente Pelo amor de Deus Ocultista Ocultista ficou é rolo Eu queria usar você aquela hora e não deu You shall not pass Ué Por que que trancaram se eu já podia entrar? Ué What the fuck O problema dessas coisas aqui Eu tô jogando meio tenso aqui, gente Eu devia ter encostado na cadeira Mas eu tô Não tô, né Fecharam a porta ali, amigo Eu acho que agora que o jogo tá começando, né Eu achando que era o máximo Mas vamos aí Eu vou apavorar com a mente de todo mundo aqui, rapaz Eu queria aquela metralhadora que eu peguei lá Eita Não me acerto, não Caralho, eu sou muito foda, velho Eu não sei se eu tenho cérebro suficiente pra jogar isso aqui, não, gente Eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo Ah, sua granada safada Que porra é essa, mano? Veio do Minecraft, aquele ali Ó, eu queria trocar a minha arma, mas não tem outra arma, não Vou pra baixo Os mapas são gerados no aleatório, né? Ah, 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 ah Explodi a granada na cara das inimigas ali, amigo Sai, 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 sai Ou seja, nada Absolutamente nada Opa Achei um baúzinho Ih, isso aqui é outra arma, né Bola de neve Pode conter pedras Uau Eu posso tacar bola de neve agora? Vou usar um tirinho aqui Ih, que legal, gostei Tá, mas daí quando tem pedra eu dou mais dano nas inimigas, é isso? Ai, ai, ai Toma Toma tudo isso aí na sua cara Os caras vêm com esses joguinhos roguelike Eita, não tem mapa aqui não, é? Queria saber o que tava acontecendo na minha vida Mas não posso saber O que é isso que eu fiz? Olha Bola de neve completa, munição Ah, tá, eu pedi munição A minha intenção, na verdade, era Tá, ali pro lado vai ser um boss, né? Batonzão, velho Tá querendo me fuder, amigo Opa Atrás de mim, não Negócio de vir atrás de mim, aí Você quebrou minha mesa, cara Que vacilo Tão vacilão mesmo, hein? Eu sou um explorador nato, rapá Aqui, ó Ó, esquivando Os bichos fazem um barulhinho tão fofinho, né? Ih, ó o batonzão aí, amigo Batonzão é perigoso Nossa senhora Eu sou destruidor, rapaz Rapaz do céu Opa, opa, opa O que é isso aqui? Peguei uma chave E aí? Faz o que agora? Ah, agora você abre uma porta, né? Ah, legal Obrigado Eita, eita, eita Eita, aquele ali parece perigosão, hein, amigo? Ai, 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 ai Ô, louco, velho Abri o teletransporte aqui, ó E aí? Eu não tenho medkit E precisava do medkit Ih, tacuzão Aham, matei todo mundo nessa caralho, amigo E aí? Nada aqui? Opa O que eu fiz? Gente, o que eu fiz? Olha, se eu vir pra cá Ele vai Vai emendar na outra sala ali Provavelmente, né? Vai, ó Tem um peixe aqui Au Daqui você é um maior otário Fantasminha Ai, ai, ai O peixe é mais babaca Que o fantasminha, velho Olha o tiro desse peixe aí, velho Pô, eu sou o maior assassino do caralho Eu só queria dar uma curada, tá ligado? E essa sala aqui debaixo Opa Vamos parar com esse negócio aí Oi Caralho, mano Pô, que divertido jogar o bagulho mesmo, velho É tão divertido, cara Mas tem que ser o quê? Meio pica, né? Pra jogar o bagulho sem morrer Isca Tá, são só duas armas que eu tenho, né? Essa isca aí é o quê? Usa como? É agora Como é que faz? Beleza, eu entrei no labirintos Eu não sei se eu tenho mais lugar pra ir nos labirintos Ah, tem lá pra cima, lá Mas aqui pra cá, ó Tem um boss Boss Fict Vamos lá Boss Fight O que faz isso? Ai, caralho Eu usei o item Porra Puta que pariu Ei, isso aqui não é um boss Isso aqui é pra comprar coisa, amigo Ó, amigo E aí, você quer me vender uns Opa Mas que merda, hein? Comprei um negócio sem nem ver o que eu tava comprando Rifle de assalto vórtice central Uau Quantos que eu tenho de dinheiro? Onde é que eu venho? Ah, eu tenho 22 de dinheiro Eu também sou um imbecil Comprei o bagulho ali agora Apagão Não quero apagão Foda-se, apagão Vambora pra cima lá, então A única sala que eu não fui ainda Quer dizer, a única sala não O único caminho que eu não Ah, ele tava fechado, mano Eu tive que pegar Ah, é o boss aqui agora Agora é o boss nessa porra Eu vou morrer, velho Eita Oh, louco Oh, pomba Eh Hahahaha Etapa Que veio Ah, é Caceta, velho Não, não, não Ui, ui, ui Enrosquei atrás da mesa ali Pensei que ia morrer, amigo Não, 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 não Não, não, não Opa, opa, vamos conversar Não, caralho, velho Você tá dando mancada comigo Passaralho Ai, ai Eu morri Pô, tô chateado, hein Plana Ervilhas era o nome do personagem? Eu não sei, morri uma vez Isso aqui é as coisas que eu peguei Início rápido, voltar para a fenda Vamos voltar para a fenda que eu vou encerrar o vídeo agora Era pra testar mesmo o bagulho Mas sabe o que acontece? A minha câmera parou de filmar Por quê? Porque eu não sei Eu encerro aqui na webcam mesmo, não tem problema Gente, muito obrigado por terem assistido até aqui Ex-Draco, muito obrigado pelo presente Eu gostei bastante, quem sabe vai rolar uma live dele aí pra frente Dá pra juntar ele com aquele outro que eu esqueci o nome, né? Enfim, gente, muito obrigado Dead Cells, lembrei, lembrei Fico por aqui Beijo na bunda de todos vocês Um abraço E até a próxima Tchau Que merda, velho Tudo dando errado, cara Tudo dando a fucking errado Ai, ai, ai Tchau Tchau Tchau